Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dEle a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor. Novena dos Filhos do Pai Eterno A novena dos Filhos do Pai Eterno foi inspirada nos Atos dos Apóstolos, onde a exemplo dos discípulos e Maria Santíssima oramos durante nove dias pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre as nossas vidas. Para bem fazer esta novena, precisamos de humildade, confiança e perseverança, atitudes necessárias para que o Pai Eterno realize em nós sua santa vontade. Vamos iniciar pedindo por nossas famílias. Na luz, na graça, na força do Espírito Santo, eu saúdo você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta santa e abençoada novena dos Filhos do Pai Eterno. É muito bom estarmos unidos na fé, na comunhão de fé de filhos de Deus. Hoje nós estamos rezando por nossas famílias. Nesta santa novena, em seu primeiro dia, nós queremos pedir que nossos lares tenham sempre mais harmonia, paz, diálogo, amor, unidade. Unidade, porque cremos, porque nos amamos. Vamos rezar pedindo que a nossa família permaneça sempre unida, porque a família que reza em unidade permanece em unidade. Nós somos filhos amados do Pai Eterno. E é nesta corrente de oração que nós formamos também uma família. Confiantes em Deus, devotos dEle, servos do Senhor, nós devemos tê-lo sempre em nós e em nossa casa. Devemos sempre colocar o amor do Pai Eterno no coração de cada ente querido de nosso lar, buscando a conversão de cada um. Comunhão de irmãos em oração. Família de Deus, nós queremos colocar nossa prece. Família de Deus, nós queremos elevar nosso coração ao Pai bondoso e misericordioso. Entregue a Ele seus problemas, suas dificuldades. Abra as portas, cada vez mais, de sua casa, para que o Senhor possa entrar e fazer aí, na sua vida, na vida dos seus, ainda mais a sua morada. Coloque a mão no seu coração e, unidos como família de Deus, vamos pedir as bênçãos do céu sobre nossa casa. Que sejamos sempre firmes na fé. Busquemos a conversão. Sejamos iluminados e tenhamos força para que, dentro de nosso lar, nós possamos viver o amor, o perdão, a paz. Que as nossas casas sejam exemplo para um mundo de unidade, fé, conversão e amor. Na presença do Senhor, faça sua prece. Amém. E vamos juntos rezar o Pai nosso, a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a presença de Deus seja sentida em cada coração do seu lar. Que sejam derramadas muitas bênçãos sobre a sua casa. Que nossas vidas sejam transformadas. Por isso é com você que eu peço ao Pai fiel, que olhe benigno pela sua necessidade. Que olhe compassivo pela sua prece, pela sua oração. Que o Senhor abençoe o seu lar, você meu irmão, suas intenções, você minha irmã, você que está em comunhão conosco. Sejamos fortalecidos na fé, como família do Divino Pai Eterno. Amém. Divino Pai Eterno, Através de Jesus, vosso Filho muito amado, a quem adoramos vivamente neste momento, recorremos a vós para vos louvar, agradecer, interceder, suplicar e entregar cada membro da família deste meu irmão e desta minha irmã, que agora está rezando comigo. abençoai os pais, os filhos e todos os membros desta casa por quem agora intencionamos. Vos pedimos vossa bênção sobre aqueles que estão enfermos, acamados ou mesmo passando por tratamento, Senhor. Restaurai a saúde dos doentes desta casa para que vos louvem ainda mais, reconhecendo vossa infinita misericórdia. dai força e coragem para estes que passam por problemas financeiros, estão endividados, para aqueles que estão passando fome ou qualquer outro tipo de dificuldade na vida, que nunca se entregue ao fracasso, Senhor. libertai e restaurai a vida daqueles membros que se afundaram em vícios e por isso causam tanto sofrimento, tanta tristeza no lar. dai, Senhor, que se voltem para vós, confiem-se a vós e se proponham a lutar contra si mesmos por uma vida nova, pelo próprio bem e daqueles que amam. que não haja brigas, discórdia, desavenças, palavrões, humilhações, violência neste lar. Que todos vivam a paz e a unidade desejada por vós àqueles que vos amam, Senhor. Permitir, ó Divino Pai Eterno, em nome de vosso Filho adorado, e presente no Santíssimo Sacramento. Que toda mágoa, tristeza, ressentimento e outros tantos problemas que destroem nossos lares nunca permaneçam nestes corações. que compreendam o valor do perdão e da vida em unidade no amor. Que todos os membros desta casa se voltem ainda mais para vós, se convertam, transformem suas vidas, para que reine o vosso nome acima de tudo em suas vidas e assim alcancem as graças que necessitam. Isso vos pedimos humildemente, ó Divino Pai Eterno, em nome de vosso Filho muito amado e adorado no Santíssimo Sacramento. Que assim seja. Amém. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes, E vocês? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo, Você é Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu e o que você ligar na terra será ligado no céu e o que você desligar na terra será desligado no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Jesus nos chama a uma experiência pessoal com Ele, da Sua Palavra, uma experiência de vida e comunhão com aquilo que Ele ensinava, com o amor do Divino Pai Eterno. E é isso que Ele nos portava, é isso que Ele nos levava, é esse amor, amor de Deus, de um Deus misericordioso, de um Deus bondoso, de um Deus que nos quer bem, de um Deus que nos ungiu pelo batismo no Espírito Santo, permitiu que confirmássemos com maior maturidade esse batismo na unção dos missionários, a crisma onde eu confirmo a ação do Espírito em mim e digo sim a esta ação e também nos deu esse Espírito para que enquanto filhos amados dEle pudéssemos missionar, ser discípulos do Seu Filho amado e missionar em Seu nome, missionários do amor do Divino Pai Eterno. E é por isso que a palavra de hoje vem nos dizer que no momento em que eles estavam missionando, trabalhando, no momento em que eles estavam pregando o Evangelho, depois disso, eles se encontraram. E nesse momento em que se encontram, o Senhor pergunta a ele o que as pessoas têm dito por aí sobre o Filho do Homem. E eles falaram para Jesus com toda tranquilidade, alguns dizem que o Senhor Elias, outros Jeremias, ou algum dos grandes profetas. As pessoas falavam isso para os discípulos, eles estavam apenas reportando ao Senhor aquilo que ouviam dos outros. Estavam eufóricos, inclusive sabendo que as pessoas ouviam como uma celebridade, alguém grande, alguém importante, ao ponto de compará-los a grandes homens do passado. mas Jesus faz uma pergunta que muda todo o contexto desse momento pós-missão. E para vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Quem sou eu para vocês? Essa pergunta é uma pergunta feita a eles, mas também pode ser feita para mim, para você a cada dia. O que eu sou para você? Perguntaria Jesus. Quem sou eu na sua vida? Quem sou eu na sua história? Quem sou eu no seu coração? Jesus pergunta isso todo o tempo para mim, para você, meu irmão, minha irmã, para que nós tomemos consciência daquilo que nós somos e qual a posição que Jesus ocupa no ranking das prioridades ou mesmo qual a intensidade da minha relação com Ele depois que eu vi Sua Palavra, depois que eu aprendi do Seu Evangelho, depois que eu recebi o Seu Batismo, depois que eu confirmei o na vida e depois que eu recebi também o dom de viver uma vida como um missionário e aceitá-la. assim, quem sou eu para você? Isso serve para pagãos, para cristãos, isso serve para mim, para você, que somos missionários, isso serve para todo mundo. Quem é Jesus na minha vida? É Pedro quem diz a Jesus o que Ele é realmente e com a força do Espírito Santo, Tu és o Filho do Altíssimo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele, Feliz é você, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram isso a você, mas o meu próprio Pai que está nos céus. Por isso, você é Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. e ela não terá e ela não terá nenhum inimigo capaz de vencê-la. Você terá chaves do reino dos céus e aquilo que você ligar ou desligar na terra também serão desligados no céu, ligados no céu. meu irmão e minha irmã, nós estamos falando da nossa igreja missionária, de cada um de nós, nós estamos falando de Pedro, hoje, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, nós estamos falando da força do amor de Deus que parte de uma experiência de vida. Eu conheci o Senhor, eu experimentei o Senhor e por isso levo-o às pessoas. Eu confesso em minha vida, em qualquer lugar, em momento em que eu estiver. Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho amado do Divino Pai Eterno, o Filho amado do Deus vivo de nossas vidas. E assim, nossa igreja cresce e sempre floresce ao longo dos séculos, renovando-se, passando por dificuldades, passando por dores, angústias e sofrimentos, sendo questionada, mas crescendo rumo ao céu. Parabéns a você que faz parte dessa família de amor, missionando em Cristo, no Divino Pai Eterno. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que maravilha, unidos agora, nós continuamos firmes nessa esperança, nessa maravilhosa experiência de amor que o Pai Eterno nos faz realmente viver. Hoje, nós estamos no terceiro dia da nossa novena aqui na Romaria 2019. Como você pode ver na nossa programação, flashes ao vivo, momentos importantíssimos sendo compartilhados com você. E mais motivo para você um dia vir à Trindade, fazer a sua visita e quem sabe ainda dá tempo se você pegar o seu carro ou compra em uma passagem e venha aqui fazer essa experiência de rezar à sombra e dentro do Santuário do Pai. Parabéns hoje a Dom José Cardoso Sobrinho, arcebispo emérito de Olinda e Recife, no Pernambuco, Dom Juarez Souza da Silva, bispo de Parnaíba, Piauí, e Dom Sérgio, bispo de Arassatuba, São Paulo. Um abraço enorme para os senhores, bênçãos celestiais e força para continuar essa bela missão de ser um sucessor dos apóstolos. Vamos, nesse momento, pedir aquela graça especial da presença, da intercessão e da luz que o nosso anjo da guarda pode nos oferecer. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém. Bem, olha, o testemunho de hoje veio da cidade de Lagamar, Minas Gerais, e foi a Maria Aparecida da Silva quem nos enviou uma carta dizendo assim, em fevereiro de 2017, fui submetida a uma cirurgia e retirei cinco miomas do útero. Infelizmente, houve um erro médico, minha situação se agravou. Eu fui quase a óbito. Minha filha e eu já éramos devotas do Divino Pai Eterno e acompanhávamos a novena e o santo terço diariamente. Intensificamos nossas orações pedindo pela minha cura. Em abril de 2018, passei por outra cirurgia e graças ao Divino Pai Eterno foi um sucesso. O erro foi consertado. Estou completamente curada e sou imensamente grata pela graça alcançada. Amém. Nossa, que maravilha. Que bom. Que sufoco. Que tristeza foi essa, mas o Pai Eterno deu para a Senhora essa graça maravilhosa de superação. Parabéns. Muito bom. Parabéns por ter confiado e vamos, a exemplo da Maria Aparecida da Silva, também confiar, seja qual for a situação. Vamos agora com o Padre Robson nos consagrar ao Divino Pai Eterno e ficar firme aí na nossa programação para que você não perca nada sobre a Romaria 2019. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bênçãos e graças hoje e sempre no Divino Pai Eterno. Vamos agora apresentar ao Senhor, depois de nos consagrar a Ele, nossas intenções, aquelas que você me enviou, me envia sempre, aquelas que você responde na minha carta, que eu mando para você, que é associado, Filho amado de Deus Pai e evangelizador comigo, aquelas intenções que agora estão sendo apresentadas diante dos céus, diante do Senhor, nessa comunhão, nessa corrente de oração. As que você mandou pelas redes sociais, pelo e-mail, aquelas que você tem colocado sempre diante de Deus, nas orações e aquelas que agora são apresentadas. Vamos pedir essa bênção ao Divino Pai Eterno. Pai do céu, nós vos apresentamos estas intenções desejosos da vossa graça e da vossa bênção. Os pedimos que nossas famílias sejam abençoadas, convertidas no vosso amor. Que aqueles que passam, Senhor, por dificuldades financeiras, estão endividados, aqueles que no trabalho não estão se sentindo bem, nos seus negócios não estão bem, encontrem com serenidade, luz e paz o caminho certo de suas vidas. Os que estão doentes, seja no corpo ou na alma, Senhor, passando por dificuldades, dores, angústias, depressão, encontrem-se com a saúde, a restauração no corpo e na alma também. Aqueles que têm um coração duro, difícil, aprendam o caminho do perdão, da reconciliação. Senhor, vos pedimos a graça daqueles que passam por dificuldades na vida, que tenham sempre proteção contra as insídias do maligno e estejam sempre protegidos em todos os passos que derem. Que o maligno nunca tenha poder sobre nenhum de nós, ó Divino Pai Eterno. que nessas orações perseverantes que fazemos, Senhor, encontremos sempre o caminho da conversão, conversão constante, oração constante e perseverante. Que aqueles que estão acorrentados nos vícios, nas condutas que não vos agradam, encontrem o caminho da libertação definitiva. Que os nossos irmãos idosos, idosas, que eles sejam abençoados, consolados, pacificados, que sejam sempre abençoados e possam dar testemunho do vosso amor com serenidade, paz e longevidade. Que os problemas diversos de nossa vida, ó Pai Santíssimo, encontrem solução porque confiamos em vossa graça, em vossa misericórdia e nos confiamos a vós. Que todas estas intenções alcancem os céus cheguem aos vossos pés e retornem como bênçãos sobre nossas vidas. Amém. Abençoando esta água, abençoamos também a sua água em comunhão com tantos que abençoam a água que está na frente do rádio, do televisor, do computador, aqueles que pedem essa bênção. Vamos juntos rezar nessa corrente de fé. Estenda a mão sobre a sua água e vamos juntos rezar. Se você não a tem, reze também reforçando a nossa oração. Ó Deus da vida, Deus de bondade, Deus fiel, renovamos a nossa fé, esperança e amor para convosco. Vos suplicamos pela vossa misericórdia e no poder do Espírito Santo que esta água agora apresentada por este meu irmão, por esta minha irmã, seja abençoada e seja também fonte da vossa bênção onde ela for aspergida, passada, quem dela tomar. Senhor, que ela seja fonte de saúde, conversão, libertação, solução de problemas para que assim nos lembremos que a vossa graça está em nós e quer operar em nossa vida. Portanto, que ela purifique, santifique, renove todos aqueles que dela recebendo com fé invocarem a vossa proteção, ó Divino Pai Eterno, porque confiamos em vosso amor. Que assim seja. Amém. Vamos beber nossa água santa, pura, a água do Divino Pai Eterno. Faça a sua oração. Amém. Amém. Antes da bênção final, quero só dizer obrigado a você, meu irmão, você que tem estado sempre sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus e evangelizado conosco na Associação Filhos do Pai Eterno. É graças a você que eu tenho feito tanta coisa boa acontecer, porque você me permite, porque você reza, porque você colabora. Você que recebe a minha carta mensal, receba também a bênção do Divino Pai Eterno nesta Santa Novena. E você que ainda não recebe, não começou esse caminho conosco, eu convido você a estar sempre presente em nossa vida, se cadastrando pelo telefone que está aí na sua tela, 0 operadora 62-350-698-00. 62-350-698-00. Você que está acompanhando também pelo rádio, lembre-se desses números e ligue para nós. Estamos aguardando a sua ligação. também pelo site você pode se cadastrar paieterno.com.br paieterno.com.br Se você tem o celular, pode baixar o nosso aplicativo Divino Pai Eterno e ali também acender sua vela da fé como no site. Você pode ali acompanhar as nossas santas missas, também no site assim, você pode colocar a sua intenção, você pode escutar a nossa rádio da Rede Pai Eterno, você pode enfim ouvir as orações dos sedes orantes variados que eu já proporcionei para aqueles que fazem parte desta família de amor. Esteja sempre conosco e eu vos agradeço. Agradeço a você e a todos vocês que estão conosco nessa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado com as bênçãos do Pai Eterno. Amém. Amém. meu Senhor que me cura por amor.